Oi pessoal, meu nome é Bruna Leão, eu sou analista de marketing na AFB. A gente está aqui na Fenagra, é a minha primeira participação, né? Depois de tanto tempo sem esses eventos, por conta da pandemia. Então tem sido incrível conhecer todos os clientes pessoalmente, conhecer melhor esse mercado, nossos parceiros. Dá para perceber que todos estávamos muito ansiosos para esse reencontro, então tem sido incrível. A AFB, ela trabalha com os palatabilizantes e além desses produtos, ela fornece também os serviços para poder prestar toda a consultoria para ter uma performance adequada para os produtos de pet food. Não só a ração, mas também petiscos e suplementos também.